A Subsecretaria de Vigilância e Saúde de Nova Friburgo, em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESC Senat, participou de um evento no dia 26 de agosto voltado aos trabalhadores do ramo de transporte. A gente fez uma ação voltada para os motoristas de caminhão sobre o combate e uso a álcool e drogas nas estradas. Foi uma parceria bem interessante, que a gente pôde abordar os caminhoneiros, eles vieram aqui, fizeram testes de glicemia, pressão de pressão, tiveram orientações sobre DST, sobre alimentação e isso é muito importante porque é um profissional que fica descoberto e acaba não parando para cuidar da própria saúde. A ação serviu para levar orientações e prestar atendimento aos motoristas, buscando uma atenção integral à classe, aportando temas como controle de tabagismo, saúde auditiva e nutrição. A ideia é dar um suporte na saúde dos trabalhadores do setor do transporte no município.